Pena Estrada Pena Estrada Sou cowboy de coração Arrepio na arena E amanheço no bailão Minha bota tá brilhando A fibela iluminando Uma calça apertada Eu tô nos planos Minha tralha tá arrumada Camionete carregada Dez garrafas de uísque Muita cerveja gelada Pena Estrada Meu destino é rodeio Onde tem festa Pode crer, eu tô no meio Pena Estrada Sou cowboy de coração Arrepio na arena E amanheço no bailão Se tem rodeio Eu já tô dentro No bailão Eu arrebento Minha vida é só folia É carnaval Mulherada que se cuide Que eu tô cheio de atitude Eu sou demais Vou beijar muito Eu sou o tal Se tem rodeio Eu já tô dentro No bailão Eu arrebento Minha vida é só folia É carnaval Mulherada que se cuide Que eu tô cheio de atitude Eu sou demais Vou beijar muito Eu sou o tal Pena Estrada Meu destino é rodeio Onde tem festa Pode crer, eu tô no meio Pena Estrada Sou cowboy de coração Arrepio na arena E amanheço no bailão Pena Estrada Meu destino é rodeio Onde tem festa Pode crer, eu tô no meio Pena Estrada Sou cowboy de coração Arrepio na arena E amanheço no bailão Pena Estrada Meu destino é rodeio Onde tem festa Pode crer, eu tô no meio Pena Estrada Pena Estrada Pena Estrada Sou cowboy de coração Arrepio na arena E amanheço no bailão Pena Estrada Pena Estrada Pena Estrada Pena Estrada Obrigado.